Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe Maria Santíssima! Seja bem-vindo a mais um dia da nossa Cruzada do Rosário. Como é que você está? Está tudo bem? Está rezando a nossa Cruzada? A gente recebeu muitos testemunhos esses dias de pessoas que nunca tinham rezado o Rosário e que por causa dessa Cruzada, pelo nosso país, o Brasil, começaram com toda a força a rezar o Rosário de Nossa Senhora pedindo pela nossa pátria. Eu nunca tinha rezado o Rosário, acreditem, antes de entrar aqui no mosteiro. E aí, quando eu entrei, que eu descobri que cada irmão e irmã rezavam o Rosário, os quatro mistérios, na época eram três, que o Papa João Paulo II ainda não tinha instituído o quarto. E aí eu pensei, mas meu Deus, rezar três terços num dia? Depois a gente vê, com o amor que a gente tem à Nossa Senhora e com as graças que a gente recebe, como essa oração do Santo Rosário é forte, é importante. Hoje é um dia muito especial. Você sabe quem que a gente celebra hoje? Qual santo lá no céu que nos acompanha? É, hoje é dia de Santa Faustina, apóstola e secretária da Divina Misericórdia. Hoje o nosso Instituto está em festa por aquela que divulgou, que anunciou a misericórdia para o mundo, aquela que teve as experiências com Jesus Misericordioso e ofereceu a sua vida por toda a Santa Igreja. Eu trouxe aqui o diário de Santa Faustina para a gente ler um trechinho de uma aparição que ela teve de Nossa Senhora. Às vezes a gente acha que Santa Faustina teve só visões, revelações de Jesus Misericordioso, mas não. Está lá no número 325 do diário de Santa Faustina. Diz assim a Santa Faustina no seu diário. Ano de 1934. No dia da Assunção de Nossa Senhora, eu não estive na Santa Missa. A médica não o permitiu e apenas rezei fervorosamente na cela. Em seguida, vi Nossa Senhora em beleza indizível e ela me disse, Minha filha, exijo de ti oração, oração e mais uma vez oração pelo mundo e especialmente pela tua pátria. Por nove dias recebe a comunhão reparadora. Une-te estreitamente ao sacrifício da Santa Missa. Durante esses nove dias te apresentarás diante de Deus como vítima de oblação. Sempre, em todo lugar e tempo, de dia ou de noite. Toda vez que te acordares, reza em espírito. Em espírito sempre se pode perseverar na oração. Olha que mensagem simples e direta de Nossa Senhora para Nossa Santa Faustina. Que ela rezasse pela pátria. Nossa Senhora sabia o risco que a Polônia estava correndo. É claro, ela está no céu junto de Deus e como mãe ela se preocupa com seus filhos e por isso ela pediu que Santa Faustina rezasse pela sua pátria. E ela pediu e Santa Faustina atendeu e ofereceu o seu dia de oração em união com a Mãe do Céu, pedindo pela Polônia. Da mesma forma, inspirados por Nossa Senhora, nós estamos rezando pelo nosso país. Deus providenciou que nesse ano as eleições fossem no dia de Nossa Senhora do Rosário. E é por isso que a gente está intercedendo junto com a Nossa Senhora pelo nosso país. No dia de hoje, a gente também tem um comentário muito interessante a fazer. Eu queria fazer você viajar comigo. Aqueles que acompanharam a gente na Quaresma de São Miguel falam Irmão, o senhor gosta de viajar? O senhor fala de um monte de lugares, fala lá da linha de São Miguel e tudo isso? Para quem não sabe, eu sou formado em geografia, eu sou geógrafo. Então, gosto muito de mapas e dessas coisas. E a gente vai falar hoje de uma aparição bastante desconhecida de Nossa Senhora. Mas uma aparição já aprovada. Aprovada pelo Vaticano, pelo Bispo Local e pelo Vaticano. Essas aparições aconteceram na cidade de Kibero, num país da África Central que se chama Ruanda. Esse país, a gente já ouviu falar algumas vezes, em algumas histórias, no nosso livro de história. É um país tristemente conhecido como aquele onde se realizou um dos maiores genocídios de raça do mundo. Em pouco mais de três meses, as estatísticas não são exatas, mas fala-se que mais ou menos um milhão de pessoas foram mortas. Por causa de algumas disputas de poder, os Hutus acabaram tomando o poder e, por causa disso, perpetraram um massacre da etnia Tutsi, jamais visto naquela região. Ruanda é um país belíssimo, cheio de montanhas, vulcânicas, lagos. É conhecido como o país dos gorilas, porque lá existe uma população de gorilas muito numerosa e lá é um país muito, muito católico. Entenda que o inimigo, ele tenta atentar justamente contra a fé católica. Mas o que aconteceu lá em Ruanda? Pouco tempo antes desse massacre acontecer, Nossa Senhora apareceu lá em Quiberro. E o que ela disse lá nessa cidade de Quiberro? Ela apareceu para algumas jovens adolescentes. Uma delas, a primeira que ela apareceu, se chama Alfonsine. E ela apareceu para essa jovem lá na escola dela. Era uma escola católica que ela estudava. Nossa Senhora apareceu e ela perguntou, quem é a Senhora? A vidente perguntou para ela e ela respondeu, sou a mãe do verbo. Vim para te acalmar, porque tenho escutado as tuas orações. Eu quisera que as tuas amigas tivessem muita fé, porque elas não creem com fé suficiente. É claro, depois desse dia, Nossa Senhora começou a aparecer várias vezes para essas três videntes. E Nossa Senhora pedia incessantemente uma coisa para elas. Pedia que elas rezassem o rosário, porque se elas não rezassem, haveria rios de sangue derramados naquela nação. Nossa Senhora insistiu que essa mensagem fosse mandada para todo o país. E, de fato, o bispo ouviu falar dessa mensagem, o bispo local, e ele convocou o povo a rezar o rosário. O povo até começou a rezar o rosário, mas foi de uma perseverança fraca. Em um determinado dia, essas três adolescentes tiveram uma experiência de horas na visão de Nossa Senhora. E elas chegavam a tremer os lábios, cair no chão, foi uma coisa, uma experiência muito, muito forte. E quando perguntaram para elas, quando elas voltaram a si, o que tinha acontecido? E elas falaram que viram um morticínio em massa. Pessoas sendo decapitadas, pedaços delas sendo cortados, um rio de sangue. E isso, tristemente, aconteceu no ano de 94, poucos anos depois da aparição de Kiberro. Porque lá, nessa mortandade da etnia Tutsi, um mar de pessoas foi jogado, inclusive nos rios. E um rio lá ficou conhecido como um rio de sangue, tamanha quantidade de corpos que foi jogado naquele rio. É uma história triste e dramática de um apelo de Nossa Senhora que não foi ouvido. Um apelo de Nossa Senhora que não foi entendido, que não foi seguido. A gente sabe que Nossa Senhora tem feito muitos apelos. E hoje é dia da gente se lembrar que Nossa Senhora tem feito um apelo, não somente por meio da gente aqui no YouTube, mas de tantas pessoas cristãs ao redor do Brasil que estão fazendo um apelo de oração nessas eleições. Nunca se viu como hoje um apelo tão grande por oração pelo nosso Brasil. Por que isso? É coincidência? Muitas pessoas se unindo e se manifestando, pedindo jejum e oração? Não. Nossa Senhora se preocupa com o nosso Brasil. Como ela visitou Santa Faustina, pedindo que ela rezasse pela Polônia. Como Nossa Senhora sentiu que poderia acontecer algo tão grave em Ruanda e pediu que aquele povo rezasse, e rezasse particularmente o Rosário. Hoje Nossa Senhora está pedindo para cada um de nós, brasileiros. E vocês que nos acompanham de língua portuguesa, porque eu sei que tem gente que vê o nosso canal lá em Portugal, em Moçambique, em Angola, se una a nós nesse momento. Acompanhe conosco esse momento de oração pelo nosso Brasil, com essa cruzada do Rosário. Pegue o seu Rosário na mão agora. Pegue o seu Rosário e faça esse momento de intercessão e de oração pelo nosso país. Lembra de Santa Faustina, lembra das aparições de Nossa Senhora em Quiberro e lembra das promessas que Nossa Senhora faz. A primeira, Eu libertarei todos os dias do purgatório as almas devotas do meu Rosário. A gente tem um pedido a fazer, e vocês que já estão acompanhando o nosso canal no YouTube, já conhecem o irmão Luiz Maria. Tem gente até que acha que ele é meu irmão gêmeo. Uma pessoa perguntou, Vocês são irmãos gêmeos? Somos não. A gente nasceu em duas cidades diferentes e nos conhecemos aqui no Instituto. Mas o irmão Luiz Maria é um grande devoto e apóstolo do Rosário. E ele falou, Olha, a gente deve pedir a Deus a graça de não irmos para o purgatório, de irmos direto para o céu, sem escala. Você já pegou um avião? É muito melhor quando a gente vai, por exemplo, daqui de Fortaleza para São Paulo. É muito mais fácil um voo direto do que se eu for, por exemplo, parar em Brasília, para depois ir para São Paulo. Demora mais. Então a gente deve pedir sempre a graça de ir direto para o céu, sem passar por purgatório. Claro, purgatório é um lugar de sofrimento extremo e nós não queremos passar lá. Agora pensa nisso. Se você é um fiel devoto do Rosário e reza o Rosário, olha a promessa de Nossa Senhora que ela vai libertar todos os dias do purgatório as almas devotas do Rosário. Então, se a gente não for para o céu, é o que a gente pede diretamente, mas se a gente tiver que fazer uma pequena escala lá no purgatório, os devotos de Nossa Senhora que rezam o Rosário vão receber essa graça dela tirá-la do purgatório. E outra graça grande que Nossa Senhora dá. Os verdadeiros filhos do meu Rosário gozarão de uma grande alegria no céu. Dizem os santos que o céu é uma eterna alegria. Às vezes a gente não consegue pensar o que é o céu. O céu é o lugar onde há uma eterna surpresa feliz. É bom quando a gente recebe uma surpresa de algum amigo, de algum parente que faz uma visita para a gente, que traz alguma coisa que a gente gosta, que traz uma lembrança de alguma coisa, ou que faz uma visita simplesmente para nos alegrar. Não é bom esse momento de visita, de encontro com Deus, essa visita que Deus nos dá? Então, por meio dos nossos amigos, pense agora que no céu a gente tem uma eternidade para ter a cada instante uma nova surpresa feliz. De repente lá no céu, e aí uma surpresa feliz, e depois outra, outra surpresa feliz. Assim é o céu. E imagina que os devotos de Nossa Senhora que rezam o Rosário vão ter ainda mais alegria no céu. o consolo maior de ter sido devotos e fiéis, perseverantes na oração do Santo Rosário. Que graça tão grande! Então, no dia de hoje, nessa sexta-feira, quinto dia da nossa Cruzada do Rosário, depois de amanhã, são as eleições. Reza! Reza conosco pelo nosso Brasil. Se você está vendo esse dia de manhã, pense em oferecer no dia de hoje um jejum, quem sabe? Dia sexta-feira é sempre o dia que a gente oferece o jejum a Nosso Senhor. Oferece hoje alguma coisa? Irmão, eu não sei fazer jejum. Eu não sei o que eu posso oferecer a Deus. Tem muitos jejuns. O jejum mais simples que a igreja nos pede é aquele de simplesmente não comer nada entre as refeições e não comer exageradamente. Mas, é claro, você pode oferecer uma das refeições a Nosso Senhor, talvez tomar um café mais reforçado e comer alguma refeição no final da tarde. Ou, é claro, sempre você pode fazer o jejum a pão e água que agrada muito a Deus e a Nossa Senhora. Ofereça um sacrifício hoje, alguma coisa que você possa oferecer a Nosso Senhor que você sabe que vai lhe custar um pouquinho. Talvez tirar alguma bebida que você gosta, alguma comida que você gosta, não sei. Nosso Senhor e o Santo Anjo da Guarda vai lhe lembrar o que oferecer. Mas, se una em oração para o Brasil. ofereça esse rosário que você está rezando pelo nosso país. O Brasil merece. Essa terra de Santa Cruz, essa terra de Nossa Senhora merece as nossas orações. Vamos rezar, então, agora as orações que nós temos para encerrar a nossa Cruzada do Rosário, lembrando da gente rezar a oração de Nossa Senhora do Rosário, depois as duas orações que o Papa Francisco nos propôs que rezássemos sempre no final do terço nesse mês de outubro. E eu tenho um convite para fazer para você. Quem não se lembra de ter ouvido já no passado tantas vezes e se emocionar com aquela música da Madre Kelly, da Irmã Kelly Patrícia, Oh Minha Alma, Retorna a Tua Paz. Depois Minha Mãe, a Virgem Maria, o Regaço Acolhedor de Nossa Senhora. Hoje você vai ver no nosso canal do YouTube a gente lançar um novo vídeo com essa música tão conhecida e tão amada da nossa Irmã Kelly Patrícia. Acesse depois de rezar o seu rosário o vídeo de nossa fundadora Irmã Kelly Patrícia para poder acompanhar essa música tão bela Regaço Acolhedor. Vamos lá para as nossas orações. Começamos com a oração do dia de Nossa Senhora do Rosário. Derramai, ó Deus, a Vossa Graça em nossos corações para que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo vosso Filho cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora as orações finais do nosso texto. A primeira delas a Vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E agora a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel São Gabriel São Rafael nossos santos anjos da guarda rogai por nós. Se inscreva no nosso canal compartilhe esse nosso vídeo da cruzada do rosário talvez alguém que ainda não está rezando o rosário comece hoje temos três dias para as eleições e prepare-se a gente vai começar agora no mês de outubro foi decidido esses dias e eu recebi a informação hoje quentinha saída do forno como aquele bolo cheiroso que sai do forno recebi hoje a informação que a gente vai começar um curso sobre a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grion de Monfort você que sempre teve curiosidade que sempre quis conhecer mais que já é consagrado mas talvez fez a preparação em casa ou quer saber mais conhecer mais porque que tanta gente vem aqui no instituto para se consagrar a cada consagração cresce o número de pessoas que vem aqui no instituto beber dessa espiritualidade que Deus nos deu por meio de São Luís Maria Grion de Monfort fique atento ao nosso canal que você vai acompanhar com profundidade o tesouro que São Luís colocou em nossas mãos amém Deus abençoe e fique com Deus peça a mãe que o filho atende peça a mãe que a mãe e que o filho atende o filho atende e que você não é ou o filho atende a mãe e que os queres atende